Nós estamos cada vez mais atraindo o capital privado, de fora e de dentro do Brasil, dessa forma de agir, completamente diferente do ano passado. Você pode ver, as estatais começaram a dar lucro, os correios estão em caixa de 5 bilhões. O Bensalão começou com o correio, acho que foi em 2004, 2005. Hoje em dia, você pega um carteiro, por exemplo, deixa eu ver o teu contra-cheque, o carteiro mais humilde lá dos correios. Ele começou a descontar em 2015, R$ 510 por mês, e vai descontar isso até 2030, para cobrir o rombo do fundo de pensão postado, roubado pelo PT. O pessoal que estava no postado, indicação política, comprou papéis de empresas venezuelanas quebradas, pagavam, e certamente depois ia lá buscar a grana. Quem ia ficar com a conta? Ou funcionários dos correios? A mesma coisa na caixa com o nome federal, eu chamo de corrupção com carnê, com boleto. Esse é o nosso Brasil. Hoje, lá com a Febraban, eu perguntei para o dado momento, é improviso, né? Imagine uma pessoa que, durante anos, roubou o teu banco. E você descobriu, 14 anos depois, descobriu que ela roubava o teu banco. Você manda ele embora. Seis anos depois, essa pessoa procura o teu banco, pedindo emprego. Você vai dar emprego para essa pessoa? O cara que me roubou... Então, para de querer apoiar o cara errado, pô. Que te roubou durante 14 anos, quer botar esse cara para voltar a roubar o teu banco de novo? Ou tu acha que o dinheiro que, lá no apartamento do Geddel da Bahia, caiu do céu? Não veio da caixa com o nome federal? Querem botar esse tipo de gente para dentro? Com uma cartinha? Com uma cartinha? Igual a carta ao povo brasileiro? Que fez exatamente o contrário. Foi a maior corrupção da história da humanidade? Já provou que não dá certo, pô. Já viu a roubar... Vai botar o cara que roubou o teu banco para voltar a trabalhar aqui? Ah, lá atrás? Pessoalmente, eu não apoio ninguém, presidente. Com todo respeito, assim. Eu te falei aí, eu não tenho nada pessoal contra o senhor, mas eu acho que o seu maior defeito é ser político. Então, eu não consigo esse voto de confiança. Não, olha só, eu não vim aqui pedir o voto. Eu sei. Eu venho aqui ao direito de eu não votar, etc, etc, etc. Mas você... Vamos supor que você tem um carro bacana aí, uma Ferrari. Você contrataria um motorista aqui, cachaceiro? Não, eu te perguntei. A pergunta é simples. Vai capotar na primeira curva que eu estou a Ferrari. O Brasil é uma Ferrari. Você é obrigado a escolher o melhor ou o menos ruim? Eu posso anular. Mas essa omissão é a pior coisa. Vote em quem você quiser, mas a pior coisa é omissão. Você sabe por que Jesus morreu? Porque um cara lavou as mãos. Mas a minha posição, presidente... Imagina que eu apoie alguém aqui... Na posição que eu estou... Não, não, você não pode fazer isso aí. Você não pode apoiar. Agora, você já ouviu alguém falando que quer controlar as mídias sociais? Quer democratizar a imprensa? Você já ouviu alguém falar isso aí? Já. O cara quer tirar teu... Aqui tem o ganha-pão, cara. O cara quer balizar isso aqui para você. Igual os gamers. Tem um projeto no Congresso para que os gamers sejam regulamentados. Que é um absurdo. É lógico que é um absurdo. É a propriedade intelectual tua. Vai ser igual um campeonato brasileiro. Tem 20 clubes na primeira divisão, 20 na segunda, 20 na terceira. E o resto que se exploda. Como é que você vai entrar na primeira divisão? Vão regulamentar isso daí? O cara diz que quer regulamentar a mídia. O cara fala em fake news. Pelo amor de Deus, cara. Você não está vendo isso? Você não está vendo para onde seus colegas do Fone de São Paulo estão levando os seus países? Para onde Cristina Aquiche está levando a Argentina? Para onde Hugo Chávez e Maduro levaram a Venezuela? Para onde o guerrilheiro do M19 foi eleito presidente agora? Agora na Colômbia? Cujo do serviço, um dos mais procurados é de passaporte? Quem procura passaporte? Para sair do Brasil. Para sair do país. Quando o país começa a afundar, a elite vai embora, para Miami. Lá da Venezuela foi para o Chile, próprios coitados. Nós foram para o coitado, foram para a Argentina. O raio caiu duas vezes na cabeça deles. É isso que nós queremos para o nosso país? É o cara que fala que... O cara fala, não está no jornal. Você não precisa acreditar no jornal que eu não acredito. O cara fala. Esse negócio de família... Esse negócio de família e conservadorismo é ultrapassado? Quem fala isso? Quem fala isso? Mas conservadorismo... Existem pessoas que diriam que o senhor, na verdade, é reacionário, e não conservador. De trazer pautas de um passado vencido para o presente. Não, mas que pauta seria essa? Você pega, por exemplo, o decreto conhecido como PNDH3. Plano Nacional de Direitos Humanos, terceira versão. De 2010. Você sabe que era o presidente naquela época. 180 itens. Um dos itens. Desconstrução da heteronormatividade. A outra. Ideologia de gênero. Ô, meu Deus do céu. Alguém quer que o filho dele de seis anos de idade vá ser sexualizado nas escolas? Fala, ô, Joãozinho, você tem um piu-piu pendurado aí, mas você pode ser menina. Eu li sobre isso. Vai plantar coquinho, porra. Eu fui ler sobre isso, porque foi um dos assuntos, assim, mais... Inclusive, tem uma cena famosa do Bonner não querendo deixar o senhor mostrar o livro e tudo mais. Aí eu fui ler sobre isso, porque, pra entender como é que tava funcionando na época lá... O livro tinha uma página assim, ó. E tava aqui um menino, você enfiava o dedo aqui, tá? Tinha um furo pro lado de cá, que era uma mulher, na região da altura da vagina. E você fazia assim no livro. E fazia esse movimento. Tá? Isso que o Bonner deixou mostrar. Livro pra garotada de seis anos de idade. Mas era pra seis anos de idade? Para a biblioteca das escolas. E o linguajar é pra criancinha. Que seja pra dez anos. Sexo e companhia, parece o nome desse livro, né? Sim, sim. Você queria isso? Bom, pessoalmente, eu prefiro dar essa educação em casa. Isso! A escola é o lugar de você ser instruído. Matemática, física, química, português, geografia, história... Mas, de certa forma, não é importante pra uma galera... Não tô falando a galera de seis anos de idade. Tô falando assim, os moleques do ensino médio, vai, tem uma noção que o mundo, queira a gente ou não, ele é mais do que a relação heterossexual. Olha, a partir do... Você fala em ensino médio, né? Você tem o fundamental até a nona série. 15 anos de idade. E, por isso, não tem problema. A molecada com 15 anos de idade hoje em dia... Faz filho. Não acredita mais em cegonha, né? É. Exatamente. Papai Noel, alguns podem até acreditar. A cegonha, não. Então, já não tem mais esse problema. Até porque se o professor começar a falar abeceira, ele enquadra o professor. Agora, o ideal, os pais que tratam desse assunto, eu tenho uma filha de 11 anos, quem trata de sexo com ela é a mãe dela. Inclusive, virou mocinha esses dias, com 11 anos, virou mocinha. Eu não sei conversar com a minha filha, Laura, sobre isso. Não adianta, sem querer, não vai. Quem conversa é a mãe dela. Se fosse um moleque, eu ia conversar com ele, pô. Eu ia tratar desse assunto com ele. Se a mãe quiser tratar, sem problema nenhum. Mas uma menina de 11 anos de idade, não estou falando nem de 6 mais, na escola, você vê, eu já vi dever de casa, de professora, tragam uma cenoura e vamos brincar aqui de botar preservativo na cenoura. Foi numa escola aqui em Minas Gerais. Ele não pode tratar desse assunto. Ele não pode tratar desse assunto, pelo amor de Deus. Ah, e você que está assistindo esse vídeo aqui no Talk Flow, se liga, olha só. Primeiro que você pode se tornar um membro, e aí você pode se tornar tanto um membro burguês quanto um membro humilde. E aí você tem uma diferença aí no que você vai ganhar de volta. Desconto na loja, uns adesivos que a gente manda e por aí vai, tem várias paradas.